A Esplanada dos Ministérios entra no segundo dia com pistas fechadas e está liberado. Depois de quase 100 dias fechadas, as feiras livres e populares foram reabertas em todo o Distrito Federal. Uma vitória contra o coronavírus. Após 105 dias, a primeira paciente diagnosticada com Covid-19 no DF recebe alta. E a Polícia Civil voltou com os agendamentos para a emissão das carteiras de identidade. Olá, eu sou o Rodrigo Orembo e está começando agora o Banho de Cidade, primeira edição. A gente já começa o jornal com uma notícia muito boa que traz esperança, porque após 105 dias, a primeira paciente diagnosticada com Covid-19 no DF recebeu alta e vai para casa. A Cláudia Maria Souza Costa da Silva, de 52 anos, foi o primeiro caso grave da doença de coronavírus do país. Foram três meses de luta pela vida. A advogada, de 52 anos, deixou o hospital com aplausos dos profissionais que cuidaram tão bem dela durante todo esse tempo. A mulher foi internada com sintomas do vírus no dia 4 de março, depois de chegar de uma viagem internacional. No hospital público, a paciente passou por momentos de instabilidade, com sucessivas pioras e melhoras no quadro. Isolada, ela foi mantida em coma induzido por semanas. Já no dia 18 de abril, ela não apresentava mais o diagnóstico da Covid-19, mas precisou continuar internada para tratar de outras doenças. No início da noite de ontem, Cláudia Maria de Souza venceu a rotina do hospital e voltou para casa depois de longos 105 dias. A vencedora do coronavírus, e olha, hoje o dia começou com a volta das feiras livres e populares. A repórter Thais Proviere foi conferir o retorno das atividades lá na unidade do Guará. Então, confira aí na reportagem. Foram três meses de suspensão das atividades. A determinação teve o objetivo de restringir a circulação de pessoas e frear a velocidade de transmissão do coronavírus. Mas agora, quase 100 dias depois, a volta do serviço só foi possível com medidas restritivas bem definidas. Seguramos aí a onda com atendimento online, se reinventar na verdade para essa pandemia passar e melhorar para todo mundo. Um retorno que trouxe alívio para muitos feirantes, como o seu Heitor, que vibrou com a autorização da reabertura. Todo mundo entusiasmado há muito tempo, porque o que tem de gente passando dificuldade, só a gente que está aqui para saber. E quem também comemorou a reabertura das feiras foram os clientes. Dona Diná aproveitou para dar uma olhadinha nas lojas. Eu vim comprar umas besteirinhas, coisa de mulher. Mas as portas foram reabertas com algumas restrições. Fica proibido o funcionamento de praças de alimentação e o consumo de qualquer tipo de alimento nesses locais. Funcionários e clientes também deverão usar máscaras de proteção. E atenção, também tem limitação de horário. Começa às 9 da manhã e termina às 5 horas da tarde. Órgãos oficiais de fiscalização do GDF vão ficar responsáveis pela fiscalização. A liberação para o funcionamento das feiras livres e populares ocorreu após decreto publicado pelo GDF no último domingo. E vamos direto ao contato com o Adriano Oliveira, interligando os estúdios aqui do Banho de Cidade com a rádio Banho de News FM. Porque o Adriano vai trazer os detalhes da atualização dos casos do coronavírus. Até porque, Adriano, não dá para baixar a guarda, né? Os números continuam avançando. Boa tarde. Boa tarde, Jorengo. Sem dúvida nenhuma. Ontem, inclusive, batemos o recorde. É negativo, né? A gente, infelizmente, tem que falar isso. Mas de 30 mortes só em um dia aqui no Distrito Federal. Os casos chamam a atenção e também colocam sempre em alerta o DF. Eu até vou pedir licença para o nosso ouvinte, que eu vou virar um pouquinho meu rosto para o computador que eu tenho aqui ao lado. Porque acabaram de sair os novos números do Distrito Federal com a atualização dos casos de coronavírus. São 25.833 casos confirmados no Distrito Federal e 357 mortes aqui no DF. Esses números representam, com o que tínhamos ontem no balanço, nove mortes a mais. Tínhamos 348 mortes até as seis horas da tarde. Tinha sido o último balanço divulgado pelo governo do Distrito Federal. E hoje já, infelizmente, contabilizamos mais nove mortes no Distrito Federal. E outro ponto que chama a atenção, Orengo, que é algo que monitoramos diariamente, é o número de leitos ocupados no Distrito Federal. Chegamos a passar dos 70% ontem à noite e hoje teve uma redução para 68%. O porquê que isso ocorreu? Porque o Distrito Federal disponibilizou mais 20 leitos no sistema de UTI aqui do DF. Eram 372 unidades de intensiva, né, de tratamento e agora são 392 disponíveis. Aí, Adriano Oliveira, sempre de olho nos dados para trazer toda a atualização aqui para o Bande Cidade. Valeu, Adriano. Lá na Bande News, onde em um segundo tudo pode mudar. A lei esplanada continua fechada hoje e a medida foi tomada por determinação do governador, Urbanês Rocha, após o serviço de inteligência do DF, detectar ameaças feitas pelo grupo denominado 300 do Brasil ao bispo Dom Marconi Vinícius Ferreira. Pela barreira montada pela polícia, apenas carros autorizados puderam passar. Trabalhadores que usam o transporte público tiveram que desembarcar na rodoviária do plano piloto e seguir o trajeto a pé, situação que incomodou algumas pessoas. Quem anda de ônibus, como é que faz? Eu estou morta descansada, nossa. Eu acho que não precisa de tanto, né? Eu acho que tem que ter uma medida de segurança. Eu não sei se nesse nível seria o indicado. A esplanada vai permanecer fechada até às 11h59 da noite de hoje. O bloqueio foi determinado pelo governador Urbanês Rocha após a inteligência do governo do DF detectar ameaças ao bispo Dom Marconi Vinícius Ferreira. De acordo com a Arquidiocese de Brasília, o grupo denominado 300 do Brasil pediu autorização para acampar na área da Catedral, o que foi negado pela Cúria de Brasília. E o Ministério da Educação adiou para julho a inscrição para o Sisu do segundo semestre, prevista para começar nesta semana. O Sistema reúne mais de 50 mil vagas de universidades públicas do país e seleciona estudantes a partir das notas do Enem. A pedido das instituições públicas e privadas, as inscrições do Sisu previstas inicialmente para esta semana foram adiadas para o período entre 7 a 10 de julho. De acordo com o Ministério da Educação, a mudança foi necessária após as universidades suspenderem as atividades acadêmicas e administrativas por conta da pandemia do coronavírus. Além do Sisu, o MEC anunciou a alteração das datas das inscrições do ProUni, que deverão ser feitas no dia 14 de julho, e do FIES, que passou para 21 a 24 de julho. Os programas são as principais formas de acesso às universidades. E hoje a Caixa também começa a pagar a terceira parcela do auxílio, mas por enquanto somente aos beneficiários do Bolsa Família que vão receber. Foram mais de dois meses de espera até mãe e filha conseguirem a resposta tão aguardada. Mandaram a gente recadastrar que estava dando o cadastro inconsistente. Pediu para refazer e aí agora a gente conseguiu ser aprovado. As duas fazem parte do último lote de aprovados para receber o auxílio emergencial. Entre hoje e amanhã, a Caixa deposita a primeira parcela a quase 5 milhões de brasileiros. O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, mas o saque só será liberado a partir do dia 6 de julho, conforme o calendário de aniversário. Estou com o cartão atrasado, tudo esperando, e a gente vai usar só para pagar a conta mesmo. É só para acertar a mesma vida. A partir desta quarta-feira, a Caixa também começa a pagar a terceira parcela do auxílio, mas por enquanto somente os beneficiários do Bolsa Família vão receber. Quem se inscreveu pelo site ou faz parte do Cadastro Único ainda não teve o calendário da terceira etapa divulgado. Além disso, a Caixa começa a depositar no fim desse mês uma parte do FGTS, liberada pelo governo também na tentativa de amenizar os impactos da pandemia. Todos os trabalhadores com saldo no fundo poderão receber no máximo R$ 1.045,00 a partir do dia 29 de junho. Mas assim como ocorre com o auxílio, os depósitos são feitos inicialmente apenas na poupança digital. A liberação será semanal, de acordo com o mês de aniversário. Para os nascidos em janeiro, por exemplo, o dinheiro cai já no fim deste mês. Saques e transferências a partir de 25 de julho. Já os nascidos em dezembro vão ter o dinheiro depositado em 21 de setembro e o saque liberado só no dia 14 de novembro. Uma antiga moda voltou, os cinemas drive-in. Antes esquecidos pelo público, os cinemas ao ar livre viraram agora uma das principais opções de lazer aqui em Brasília. Dos rolos de filme às projeções digitais, por mais de 40 anos o cine drive-in de Brasília sobreviveu graças à persistência da Marta, que começou aqui ajudando o pai e se tornou dona do cinema a céu aberto. A persistência e teimosia minha, porque eu tive momentos muito ruins e eu segurei, eu acreditei e falei um dia esse cinema vai voltar a ser o queridinho. Funcionando sem apoio por muitos anos, o cine drive-in ficou esquecido pelo público brasiliense. Mas na pandemia, com o distanciamento social, ele viu o público voltar. Temos uma capacidade de 400 veículos e estamos colocando 200, dando o distanciamento de uma vaga para o outro veículo. Então isso dá muita segurança às pessoas. Com as salas de cinema fechadas, assistir filme ao ar livre dentro do carro caiu no gosto do público. Não é à toa que o cine drive-in, que fica no autódromo, que por ano sustentou o título de último da América Latina, tem ganhado concorrentes. Brasília vai contar com mais quatro opções. Uma delas é essa que está sendo montada aqui no aeroporto, que além de filme, vai trazer outras produções culturais. A gente vai ter apresentações de filmes, apresentações infantis de cinema, mas a gente pensa muito em valorizar essa cultura local, os artistas locais que estão parados, não estão se apresentando. Então a gente vai ter música clássica com orquestra filarmônica, a gente vai ter jazz, a gente vai ter samba, a gente vai ter choro, a gente vai ter apresentação teatral de grupos teatrais aqui do Distrito Federal, a gente vai ter apresentações de fora também. Uma outra opção foi inaugurada na semana passada, no estacionamento do ginásio Nilson Nelson. A Marta espera que a mobilização atual ajude a manter esse tipo de lazer vivo. Eu acredito que sim, eu acredito que as pessoas venham mais e vão valorizar mais o Cine Drive-in. E a seguir a Polícia Civil do DF voltou com os agendamentos para a emissão das carteiras de identidade. O Banco de Cidade está voltando daqui a pouco. O deputado Fábio Faria tomou posse como ministro das comunicações em cerimônia agora há pouco no Palácio do Planalto. Quem acompanhou tudo está hoje com a gente aqui, o Caia Messina, já está lá ao vivo no Palácio do Planalto. Já tem muita gente perguntando, viu, Caia, se agora finalmente vai sair a internet 5G no Brasil. Muito boa tarde, Caia. Essa é a grande dúvida, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Estamos falando, afinal de contas, de uma prioridade do governo. A internet 5G, a chamada internet das coisas, vai permitir, por exemplo, que as pessoas possam ficar interligadas a coisas que hoje realmente não é possível. Como, por exemplo, saber o que tem na dispensa, o que a geladeira precisa, a própria geladeira já avisa o que precisa comprar. Enfim, mas isso depende de uma grande ainda licitação, ainda não está totalmente aberta e também de uma disputa ideológica por parte do governo. O próprio presidente Jair Bolsonaro já manifestou interesse que o Brasil fique com a tecnologia dos Estados Unidos, embora o lobby da China, que é a líder na tecnologia 5G, ainda seja realmente muito forte. Hoje é um dia bastante especial aqui no Palácio do Planalto. O novo ministro das Comunicações, que tomou posse agora há pouco, já chegou com um discurso de pacificação. Ele pediu para que sejam deixados os discursos políticos de lado e que seja feito um grande armistício político para realmente que o Brasil siga adiante. O novo ministro das Comunicações terá não apenas essa questão da internet 5G como grande desafio, mas também desarmar algumas dificuldades do governo. Tanto que a posse dele já foi um símbolo desta tentativa de Fábio Faria. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro estava o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que às vezes dá uma trombada ali com o chefe do Executivo Federal. E principalmente o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, com quem, não Dias Toffoli em si, mas com o tribunal, o presidente Jair Bolsonaro tem andado às turras ao longo das últimas semanas. O próprio ministro Fábio Faria afirmou que o Brasil realmente precisa ter uma agenda de pacificação e fez um aceno a algo que é muito caro ao presidente Jair Bolsonaro, as redes sociais. Ele afirmou que ninguém hoje tem o poder de calar as redes sociais e que cada brasileiro, depois do advento dessas redes sociais, está com o microfone na mão e precisa ser ouvido. Em resposta, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso realmente muito rápido e falou o seguinte, Rodrigo, ao lado, já olhando ali para Dias Toffoli, falou o seguinte, Nesse momento, as pessoas precisam entender que o povo dá poder às instituições e não as instituições acabam dando poder ao povo. Rodrigo. Valeu, Caia Messina, trazendo informações ao vivo do Palácio do Planalto, enquanto o pessoal atrás do Caia está tirando foto, selfie ali, o pessoal que estava participando da cerimônia. Caia Messina, direto do Palácio do Planalto. E olha, o Senado aprovou a medida provisória que permite a suspensão de contrato de trabalho e a redução de jornada e de salário durante a pandemia. Tem detalhes chegando ao vivo com o João Pedro Mello. Vai aparecer para a gente também em outro ponto agora do Palácio do Planalto, porque são informações importantes. A gente falava ontem aqui, né, João Pedro, como isso é importante para aquele trabalhador que caiu num limbo. Até porque os prazos tinham acabado. Agora o governo deve editar um decreto prorrogando esses prazos. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essa medida agora está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. O Senado deve ser editado um decreto por ele para que seja prorrogada essa medida provisória 936 por mais 60 dias. Ela que permite aí a flexibilização da jornada e também dos salários. Ela foi aprovada ontem no Senado após alguns dias de negociação nos bastidores. Já tinha passado pela Câmara dos Deputados, mas ficou um pouco embargada, vamos dizer assim, ali no Senado Federal, porque precisava de um certo acordo. Esse acordo foi construído ontem então. E aí a votação foi bem rápida. A sessão durou cerca de 1 hora e 30 minutos. Então foi bem rápida a votação. Foi aprovado por 75 votos a zero. E agora depende desse decreto do presidente Jair Bolsonaro para que seja prorrogada essa medida provisória. A gente lembra, para quem está acompanhando, né, que essa medida permite aí a redução da jornada e dos salários de maneira proporcional em 25%, 50% ou 70% com esse corte, esse valor restante sendo pago pelo governo federal. Também há uma outra opção de acordo em que a suspensão é uma suspensão temporária do contrato de trabalho, né, na qual o governo pagaria então 70% desse salário no caso das empresas grandes e 100% no caso das pequenas e também médias empresas. Então agora depende do presidente Jair Bolsonaro esse material já deve estar chegando aqui no Palácio do Planalto. Nos próximos dias ele vai decidir aí como vai ser feito esse decreto e também se sanciona ou se coloca alguns vetos nessa questão da medida provisória 936. Saiu, João Pedro Mello atualiza para a gente aqui no Bande Cidade, falando também lá do Palácio do Planalto. E olha, hoje a opinião do Cláudio Humberto é sobre a continuidade do inquérito das fake news. A melhor notícia para o Supremo Tribunal Federal foi esse gesto de gentileza do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que deu aos ministros a oportunidade de colocar na legalidade esse inquérito. Já é muito difícil tolerar uma situação em que o Supremo investiga e julga o mesmo caso. Os juristas, de maneira geral, o Ministério Público Federal vinham considerando ilegais, imprestáveis as provas recolhidas no inquérito da fake news, até pela ausência no procedimento de órgãos de investigação de fato, como a polícia ou o Ministério Público Federal. Com isso, a investigação ganha a legalidade. E o Supremo Tribunal Federal deixa de ser aquele tribunal de exceção em que se transformaria, como advertiu a antiga Procuradora-Geral da República, Raquel Dotti. O medo do contágio pelo coronavírus nos distanciou dos abraços e aperto de mãos. Agora, quando tudo isso vai passar? Essa é a grande pergunta. Será que poderemos voltar a ser afetuosos? Uma das marcas registradas do brasileiro? Confira aí. Para a Luísa, que sempre foi muito calorosa com amigos e familiares, o medo de pegar a doença, refletiu nas suas demonstrações de afeto. E se aquela pessoa vier querendo te dar um abraço... Aí eu faço assim e falo, eu te amo, mas agora não dá. No início da pandemia, estranho, era termos que interromper um abraço de um colega ou um cumprimento de mão. Mas agora parece que a gente já se acostumou com isso. Tanto é que quando vemos cenas como esta aqui, o abraço é que causa estranheza. Será que quando tudo isso passar, voltaremos a ser um povo caloroso? Particularmente, eu acredito que mais quando realmente sair uma vacina que foi comprovada que funciona e que as pessoas se vacinaram, e acho que aí sim, porque nós somos um povo muito carinhoso. E se para os adultos, os últimos três meses causaram uma mudança nos hábitos de afeto, para as crianças, esse tempo pode provocar uma mudança ainda mais duradoura. Você pega uma criança de cinco anos, ela pode ter esquecido isso do afeto. Então, explicar para eles que é gostoso, que é bom esse abraço, e começar a aconchegar a criança de novo. Para muita gente, o contato continuará sendo um abraço, um afago, um toque de mão, assim, à distância mesmo. E como faz falta, né? Um abraço nas pessoas que a gente mais ama. Olha, a gente vai mostrar agora uma história aqui de Brasília, porque para aliviar a saudade dos netos, uma vovó de Águas Claras improvisou. Olha aí, ela se enrolou em um saco plástico para abraçar a criançada com muita segurança, e assim, claro, diminuir a saudade dos pequenos hábitos, criou, inclusive, novas regras aí. Mas essa cena emocionante reforça a importância de cultivar o amor, sempre de forma segura e consciente. Parabéns aí, a vovó que inovou. Olha que cena bonita, olha a criançada aí, feliz da vida. O abraço estava há tanto tempo esperando, e desde fevereiro, que ela esperava esse contato aí com os netos. Olha, a Polícia Civil do DF voltou com agendamentos para a emissão das carteiras de identidade. O serviço volta a ser disponibilizado nos postos de identificação biométrica, nas delegacias e nos postos do Naora. As vagas são disponibilizadas todos os dias nos mesmos horários, permitidos antes da suspensão dos serviços devido ao cenário pandêmico. Pela manhã, começa às oito e meia e vai às dez e meia. Já no período da tarde, o serviço é entre as duas e meia e às quatro e meia. Apesar da retomada do serviço, os atendimentos seguem as medidas de segurança definidas pela Secretaria de Saúde, em razão da pandemia de covid-19. O prazo estimado para entrega é de quatro dias. Mas para tirar o RG, é preciso ter o CPF. Quem não tem número do Cadastro de Pessoa Física, tem que procurar a Receita Federal do Brasil ou procurar os correios para que seja feita a inscrição no CPF. A gente vai a um rápido intervalo, volta já, não saia daí. Atenção, você que é micro ou pequeno empresário, o governo começou a liberar hoje o crédito emergencial para micro e pequenas empresas e a primeira fase está voltada para negócios que estão no Cadastro do Simples Nacional. Depois, os bancos vão poder abrir prazos para empresas de fora do Simples e, por fim, microempreendedores individuais. Então, fique ligado. Agora, o Cláudio Humberto comenta um pedido dos reitores de universidades que cobram prorrogação de mandato. Agora dá para entender o escarcel que fizeram contra aquela medida provisória que previa a nomeação de reitores temporários em universidades cujos reitores estivessem em fim de mandato, mas somente durante o período de pandemia. É que por trás desse escarcel tinha uma malandragem, aliás, duas. Os reitores em fim de mandato se dividem. Alguns querem ou pedem a prorrogação dos seus mandatos, os malandros, mas também há reitores que pedem coisa pior. É o caso da Universidade de Brasília. A reitora da Universidade de Brasília simplesmente baixou a sua própria medida provisória, determinando que, desta vez, o seu sucessor será escolhido de forma indireta. Não vai ter campanha, não vai ter debate, nem mesmo pela internet. Quem vai escolher o futuro reitor, ou pelo menos a lista tríplice do sucessor da atual reitora da UNB, será o Conselho Universitário, o aparelhadíssimo Conselho Universitário. As chapas que pretendam concorrer só podem ser registradas no dia da reunião do Conselho, lá em setembro. Eles é que vão determinar o reitor piônico da Universidade de Brasília de gloriosas tradições democráticas. Trazer aqui uma notícia que realmente nos mostra um exemplo e traz esperança. Um estudo britânico descobriu o primeiro medicamento que comprovadamente reduz as mortes de pacientes graves com a Covid-19. É um corticoide que já está sendo testado no Brasil. O estudo feito pela Universidade de Oxford começou em março e os resultados preliminares foram divulgados hoje pelos pesquisadores e pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Cerca de 2 mil pacientes foram medicados com a dexametasona e tiveram os resultados comparados com os de 4 mil voluntários que receberam outros cuidados. O medicamento reduziu o risco de morte dos pacientes com crises respiratórias graves de 40% para 28% entre os que respiram por ventilação mecânica e de 25% para 20% entre os que recebem oxigênio. Mas a pesquisa não mostrou eficácia para quem não precisou de suporte para respirar. Os especialistas alertam que a Universidade indica tratamento apenas a quem estiver internado com complicações respiratórias. Fazer o uso desse medicamento sem acompanhamento médico, além de não curar a doença, pode ser muito perigoso. Os efeitos colaterais incluem inflamações no intestino, problemas de visão e hipertensão. O medicamento é um corticoide comum de baixo custo usado para tratar inflamações em geral, como dermatite, herpes, artrite e conjuntivite. Também auxilia no tratamento de alergias respiratórias, como a rinite. Aqui no Brasil, a dexametasona vem sendo pesquisada desde abril pelos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein e Agacor. Os testes devem ser concluídos até agosto. A Fundação Oswaldo Cruz também irá incluir o remédio no tratamento dos infectados. Você ter uma ferramenta agora que tem evidência, que é o uso do corticoide, é sim importante, já que ela foi contraestudada em um estudo grande com muitos pacientes. É um otimismo com relação a uma estratégia no tratamento de formas graves da Covid-19. Aqui na Bande você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp do Bande Cidade. Anote aí o nosso número que é o 99976-9204. O Bande Cidade 1ª edição vai ficando por aqui. Vem chegando aí a galera dos donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau. Tchau.